Oi gente, tudo bem? Então, gente, nós demos uma saídinha rápida, viemos aqui no mercado, compramos umas coisinhas e já estamos voltando para casa. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? É uma saídinha rápida, mas registrei tudo, tá bom? E só para comentar, aqui tá quente, gente. O sol saiu e na rua tá gostoso. Dentro de casa é que tá frio, mas fora está mais quente. Então, eita, nós. Então, é isso aí. Que bom, né? Não choveu e vai dar para dormir mais gostoso hoje. E eu ainda estou com tosse, gente. Minha garganta ficou um pouco irritada e uma tosse estranha, né? Aí, agora eu tô tomando um xarope da vovó, que é mel, mel de jatai e ervas. Ele é muito bom. Não precisou nem eu estar indo no médico, né? E tô tomando ibuprofeno. Por conta própria, me automediquei. Uma vez eu fui no médico aqui, em Sorocaba, tinha cinquenta pessoas na minha frente. Eu desisti. Aí eu fui no médico lá em Mairim. Então, gente, médico só misericórdia de Deus nessa cidade. Muito lotado, mas tá bom, né? O importante é que eu tô melhorando com o xarope da vovó. Então, é isso aí. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Então, meus amores, eu estou aqui. A gente deu uma saídinha rápida, né? Para fazer umas comprinhas. Meu marido foi nas casas lotérica. E aí, a gente aproveita para ir no mercado, né? Comprar umas coisas pra casa. E eu, lógico, né? Não ia perder a oportunidade. Fiz um vídeo pra vocês. Então, é isso aí, gente. Tá? É... Eu vou postar o vídeo. Vocês vão amar. Tá? E agora eu tô aqui no carro. O meu marido foi ali comprar um super cap. Olha só, gente. O que ele não foi comprar? Ai, eu fiquei aqui. Então, eu tô conversando com vocês, tá? Então, é isso aí, meus amores. Eu quero pedir pra você que não é inscrito, se inscrever, tá? No meu cantinho pra você me dar uma força e ativar o sininho pra você receber notificação quando eu gravar vídeo novo. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Prometo que vou animar a sua vida, tá? Então, bora que bora pro nosso vídeo de hoje, ó. Beijos no coração. Um beijo que vai aquecer você nesse inverno, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Vamos aproveitar o nosso vídeo de hoje? Vamos? Então, vamos lá, tá? Bora que bora! Um, dois, três e já! 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 Se inscreva. 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 Se... Se... Se inscreva. 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 Se linear... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Transcrição e Legendas Pedro Negri